E está presente a nação vermelho e branco de Nicarói, São Gonçalo Entra em cena, vira touro Um peregrino sou, me clama em oração Santa Corrana, acalma o meu coração Em Romaria, peço, me tira esse acordo Pera divina, abençoe a vira touro Um peregrino, um peregrino sou Me clama em oração, Santa Corrana, acalma o meu coração Em Romaria, peço, me tira esse acordo Pera divina, abençoe a vira touro Rosa Maria, egípcia e a carta da Vera Cruz Mondosa, mãe de justiça Aos olhos do menino Jesus Suplicando por amor eu sou a tua voz Santidade interceda então por nós O seu banco cai o conforto e proteção Te dedico toda a minha devoção Acabo da travessia do negreiro Oceano de correntes e grilões Aportou aqui no Rio de Janeiro A cura das superfeições Ela é do Sagrada do Brasil Na Serra das Gerais Seu cortejo sem rio Esmulador, ventoando latarinhas É sua belosa entidade Ela é do Sagrada do Brasil Na Serra das Gerais Seu cortejo sem rio Esmulador, ventoando latarinhas É esconderosa entidade a rainha Reza, reza de um exoterismo Sagrado exorcismo em comunhão Malvados de querubins Em sua mente a tormentação Divino amor Divino amor Vem que tu seja a paz do Senhor Viva a tempestade, a fria, a bonança Reluz da criança, a revelação Da sua imagem vem a salvação No céu, de esperança, a saga de fé No altar do samba, os filhos seus De joelhos do amor, ó sacra mulher A dor, o sublime da coroa de Deus O peregrino sou E também coração Santa Corana Ação no meu coração Encomaria, abenço Me tira esse amor O negra divina Abençoe a vira dor O peregrino sou E também coração Santa Corana Ação no meu coração Encomaria, abenço Me tira esse amor O negra divina Abençoe a vira dor Nossa Maria Presidente Marcelo Calil Concorda Teu coração Mas de justiça Aos olhos do menino Jesus Teu presteiro de honra Marcelo Calil Suplicando por amor Dormenço a tua voz Santidade interceda Então por nós O seu amor Traz conforto e proteção Te dedico toda a minha devoção A carna da cabeça do negreio Oceano de poderes e grilões Aportou aqui no Rio de Janeiro A cura das imperfeições Ela é O sagrado do Brasil Na Serra das Gerais Seu contente seguiu Beijo na dor Em tua tua plantainhas É sua verosa entidade A rainha É O sagrado do Brasil Na Serra das Gerais Seu contente seguiu Beijo na dor Em tua tua plantainhas É sua verosa entidade A rainha Reza do exoterismo Sagrado exorcismo Em tua munhão Malvado de querubins Em sua mente A tormentação Divino amor Divino amor Tem que tu seja A paz do Senhor Viva a tempestade A luz e a bonança Reluz da criança A revelação Pra sua imagem A salvação O céu De esperança A salva de fé No altar Do samba Os filhos seus De joelhos Clamam Ó sacra mulher A dor No sublime Da coroa De Deus Um peregrino Sobra E cana Em coração Santa Cotana A cura Meu coração Revolvaria A fé E se nesse amor Negra divina Abençoe A virador O peregrino Sou E clama Em oração Santa Cotana Acabra o meu coração Vem com Maria Peço Me tira esse amor Negra divina Abençoe A virador Negra divina Abençoe A virador Negra divina Abençoe A virador Com fé Todo mundo Chega Tá querido Isso aqui é virador O peregrino Abençoe O peregrino O peregrino O peregrino Obrigado.